E depois de muito tempo, esforço e nós decidindo o design dele É, eu jogo no criativo, todo mundo já sabe, ABC Enfim, estamos aqui vendo a construção que eu ajudei o Drey a montar para a criação dele Isso aqui é a skin que ele só entra no futuro É, porque ele tem um brainstorm aqui, quase nos brigamos aqui Ninguém brigou, Drey Olha que bonita essa skin, velho Aliás, essa skin, nós não colocamos uma boca nela, porque senão ficaria igual o bigodudinho Mas sim, tem uma escultura gigante do Drey aqui que ele mesmo fez Na verdade ele fez metade do trabalho, eu fiz outra metade Mas aí, ficou legal, ficou interessante, ficou bonita, ficou polida, ficou maneira, ficou demais, velho Mas eu acho que vai ficar por aqui este vídeo, porque não há muito o que mostrar Eu te abraço em vídeo do vídeo do vídeo do vídeo E tá aí